Gurias, essa receita aqui, ó, ela é facílima de fazer, tá? Ela é fácil de fazer e ela é bem rápida até, então é bem tranquilo. Nós vamos precisar de um bonzinho assim, ó, tá? Não precisa batedeira, né? Pra quem tá enxergando minha batedeira aqui, ó, hoje não precisa e eu também não vou fazer porque ela é tão rápida que a gente não precisa nem levar pra ali. Porque eu sempre falo, né? A batedeira ajuda porque ela é rápida da gente misturar. Mas essa aqui, ó, é mais rápida ainda e que até eu tô dispensando a batedeira hoje. Então, vamos lá pra essa receita gostosa. Pra fazer um pãozinho low carb, desse aqui, super gostoso, nós vamos precisar de 80 gramas de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas aqui vai ser a base da minha receita. 80 gramas. Ah, mas antes disso tem aquele detalhe, né, gurias? Que eu já esqueci, mas como é pão, ele é tão fácil que eu até esqueci. Mas esse é pão, tá? E como todo o pão, ele vai fermento biológico, certo? E pra gente utilizar o fermento biológico, o ideal é a gente dissolver ele antes. Nunca jogar direto na receita porque, como ele é um pão bem prático de fazer, ele não vai se dissolver como merece, né? Como precisa. E aí também, outra coisa que eu sempre falo quando eu falo da fermentação, quando eu dou as receitas dos pães. É sobre a gente dar um tempinho, né? É fazer uma esponja, tá? É fazer isso aqui, ó. Deixar o nosso fermento fermentando, fazer essa esponja por algum tempinho de antecedência, pra ele ficar dessa forma. Tá dando pra ver aí? As bolhas que tem? Então isso aqui, ó, é o que caracteriza a esponja. É essas bolhas que formam o fermento. Então antes de mais nada, antes de misturar aqui os ingredientes, a gente vai fazer assim. Vai pegar, cadê? 5 gramas de fermento biológico, tá? Vai pegar fermento biológico seco. É aquele vendido no pacotinho. Vai pegar 5 gramas daquele fermento biológico, tá? Vai botar num potinho. Coloca num potinho pequeno assim e transparente pra te poder visualizar as bolhas do teu fermento. Botou aqui, pega desta farinha de amêndoas aqui, ó. Tu vai pegar em torno de umas 10 gramas, ou até pega uma colherinha e bota umas 2 colherinhas aqui junto, tá? Se tu pesar ou não, não tem problema, tá, gurias? Porque a farinha vai voltar pra receita, então tá bem tranquilo. Botou a farinha aqui, pega um pouquinho do leite que nós vamos usar na receita. Aqui tá em torno de 30 ml mais ou menos. Bota, aqui tem 100. Tu pega 30 e bota aqui, pra dissolver o fermento. Mistura bem, tampa e deixa acontecer esse milagre aqui, ó, que é a fermentação. Tá? Então, aconteceu esse milagre da fermentação, que é maravilhoso, eu adoro isso. Aconteceu esse milagre da fermentação, tranquilo. Isso aqui vai dar em torno de uma hora, uma hora e pouco, certo? Tá quente e agora, né, começa a esquentar, né, a fazer calor em todas as regiões do país. Então, fica muito mais fácil de mostrar, porque se não tem aquele lugar como aqui, que é frio, demora mais. O lugar que é quente é mais rápido. Mas, tu vai visualizar assim. Tu fez a tua esponjinha, em pouco tempo ela vai estar desse jeito. Tanto assim, tá pronta pra utilizar. Então, fez a esponjinha, aí sim, pega o restante da farinha e traz pra um bolzinho aqui. Mistura bem, tô aqui atirando, tem umas bolinhas aqui, tá meio empelotada a minha farinha. Tô aqui só apertando aqui, misturando. Botei a minha farinha de amêndoas aqui. Eu vou usar 30 gramas de farinha de linhaça. É outra farinha fácil de encontrar. E se tu não quer comprar a farinha, quer ter sempre uma farinha novinha em casa, compra a semente de linhaça dourada e tritura ela no liquidificador. Assim, tu vai ter sempre farinha nova em casa e bem tranquilo. Tu nunca vai ficar sem farinha de linhaça, certo? Tu pode, se ela tá pronta assim, tu não pretende utilizar ela seguido, tá muito quente, guarda ela num potinho na geladeira. Bem tranquilo, é bem fácil decondicionar ela, sem problema nenhum. Separei aqui também, ó, 1 grama de goma xantana. Tá vendo aqui, ó? 1 grama de goma xantana. Na balança, se é difícil de pesar, pesa junto com a farinha. Bota. Liga ela. Aqui, ó, junto com o potinho e a farinha que eu já tenho aqui dentro, deu 291 gramas. Então, aí tu acrescenta goma xantana. Chega 292, tu sabe que tem 1 grama de goma xantana aqui. Fica bem mais fácil, né? Aí tu faz dessa forma pra pesar, que é bem tranquilo tu pesar 1 grama de goma xantana. Então, mistura aqui também. Misturou aqui tudo bem, ó. Pra não ficar nada empelotado. Vamos usar também 30 gramas de farinha de coco. Farinha de coco é uma farinha maravilhosa, mas ela... A gente precisa comprar a farinha bem fininha, tá, Muri? Às vezes tem lugares ali que vende quase que um coco desidratado, né? Porque é mais grosso. Mas essa bem fininha aqui é a melhor pra utilizar. E também é fácil de encontrar. Aqui, por exemplo, eu encontro até na cidade, eu encontro até nos supermercados. Então, também é bem tranquilo. Então, misturamos ela aqui. E aqui eu vou usar aquele ingrediente que tu pode variar um pouquinho. Eu vou botar aqui, ó, verdinho, maravilhoso, que é 20 gramas de farinha de semente de abóbora. Aqui tu pode variar naquelas outras farinhas que eu comentei ali, tá? Que são as farinhas... Tu pode colocar uma farinha, por exemplo, de semente de girassol. Tu pode colocar uma farinha de maracujá, tá? Tu pode variar um pouquinho aqui. Colocar uma castanha, colocar uma farinha de amendoim. Então, aqui, nessa quantidade aqui, no lugar dessa farinha, tu pode fazer essas substituições. Bem tranquilo. Mas eu gosto dessa aqui, que dá um sabor bem legal. E fica diferente o tom, né? Não é uma coisa que a gente utiliza com tanta frequência nas nossas receitas, tradicionais, sem glúten. Mas aqui eu vou usar e adoro ela. Vou colocar também 3 gramas de sal. O sal até molhou aqui. Vou colocar 3 gramas de sal. Segue misturando. Vamos botar 2 ovos. Nem cheguei a quebrar ele ainda. Aqui então, ó. 2 ovos. E para as receitas low carb, o ovo, gente, é maravilhoso, né? Como eu sempre digo, eu gosto de usar porque ele enriquece com gorduras boas, com proteínas. E aqui não é diferente. Então, o ovinho vem, cai super bem aqui. Opa! Consegui derrubar um pouquinho da minha farinha. Mas não vamos perder nada, né, gurias? Não dá. Tá? Então, colocou isso aqui. Tenho também aqui, ó, 20 gramas de azeite. Dá um sabor... Deixa o pãozinho com um sabor maravilhoso. Pode usar... Quem não quer usar o azeite, né, para poder considerar o low carb aqui, tu vai usar ou um óleo de coco ou uma manteiga. Aí pode ser uma zero lactose, uma manteiga ghee. Aí tranquilo, pode ser essa. E do leite, dos 100 ml de leite, nós já tiramos um tantinho para fazer aqui. E o restante eu vou colocar na receita. Então, eu vou botar a metade. Vou dar uma misturada. Olha só. Então, aqui é só garantir que fique tudo bem misturadinho. Tá? Misturou bem, vou botar o fermento. Olha a esponjinha que linda. É bem assim que ela fica. Então, colocamos o fermento. Vamos continuar dando aquela misturadinha aqui. E aí adicionar o restante do leite. E aí, aquele detalhe, né? Vamos fazer um pouquinho de força, dar uma boa misturada. Garantir que não fique nenhuma farinha aqui em umas bolatinhas, nada, né? Nenhum grumo de farinha aqui dentro. E tá pronto. Olha só. Textura da massa. É isso aqui. Tá? E aí, aqui, ó. Tu vai, já com a colher mesmo, vai dando uma ajeitadinha aqui. Porque tu pode pegar essa massa aqui e levar pra uma forminha. Aquela forma que normalmente eu uso nos meus pães. A forminha que eu sempre uso, ela tem 17 de comprimento, tá? Por 5 de largura, por 7 de altura. Então, é essa forminha que eu utilizo. E aí, tu pode colocar nessa forma, alisar bem o teu pãozinho. Tu vai ter um pãozinho de forma, né? Um pãozinho pra fatiar. Ou então, a gente vai fazer ele redondinho. Aquele pãozinho, né? Que lembra um pão italiano, por exemplo, né? No formato. Aqueles pãezinhos redondinhos maravilhosos. Então, aqui, nós vamos já dar aquela ajeitadinha nele. Deixar meio redondinho por aqui. Dessa forma, ó. Eu vou fazer assim. Bem prático, né? Não vai pra mesa, não precisa modelar, não precisa nada disso. Então, tu só faz isso aqui. Vou pegar um pouquinho de água ali e já volto. Aqui, ó. E aí, no copo, tu molha a colher e já dá uma ajustadinha aqui no pão, tá? Pra deixar ele lisinho. No formato aqui de uma bolinha. Com a colher mesmo, tá, gurias? Então, é só pra alisar ele aqui. Olha só que legal. Tá? Fez isso aqui, deixou ele assim. Aí, nós vamos pegar um bolzinho. Desse mesmo que eu separei aqui as farinhas, ó. Se tu não tem, pode ser no que tu bater ou deixar aqui mesmo. Mas se tu tem um bolzinho, tem um potinho desses aqui, ó, tá? Tu coloca aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Vou pegar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. E vamos botar aqui no fundo. Vou pegar um pincel e vai dar aquela lambuzada aqui nesse potinho. Com azeite. E aí, num outro potinho, a gente vai separar algumas sementinhas. Que podem ser... Vou pegar as minhas sementes aqui pra mostrar pra vocês. 5,7. Tá? Então, a gente vai separar um pouquinho de sementes. E não precisa nem medir muito, tá? É aquele a gosto. Conforme tu gosta, assim tu separa. Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Bem tranquilo. Então, ó, semente de girassol. Aqui eu tenho, ó, um pouquinho de semente de linhaça. Vou colocar aqui também. Chia. Tá? Semente de chia também, ó. Gergelim. Dá pra acrescentar tanto o gergelim branquinho, o gergelim torrado, como eu tenho aqui. Se tu tem o gergelim preto, pode utilizar também. E ainda... Que tava escondidinha lá no outro lugar, ó. Ainda tem aqui um pouquinho de semente de abóbora. Que eu também adoro. Então, vamos botar uma semente de abóbora aqui também. Dá pra vocês. Aí aqui, ó. Mistura aqui as suas sementinhas. E coloca... Forra o fundo aqui, o teu potinho. Colocou no potinho, ó. Dá aquela ajeitadinha. Pra distribuir sementinha em todo lugar. Certo? Tá tranquilo até aqui? E aí, com cuidado, tu tira teu pãozinho daqui. E a parte lisinha que tu deixou, tu bota aqui pra baixo. Porque depois vocês vão ver que essa parte bonita com as sementes é o que vai ficar pra cima do nosso pão. Então, olha aqui. Agora, gente, só ajusta toda a massa. Copinho com água aqui, ó. Ajustou o pãozinho aqui. Ajustou a massa aqui, ó. Deixou redondinho. E tá aqui, ó. Olha as sementes aqui embaixo, bonita. E ele redondinho aqui. Aí, é só deixar fermentar. Tá? E pra deixar fermentar, quanto tempo? Depende, tá, Muriãs? Vai depender ali uma hora e meia, uma hora, até duas horas. Depende do teu local. Mas, tu vai visualizar que ele vai ficar assim. Vou pegar por baixo aqui. Olha. Tá? Então, é essa a diferença que tu vai notar. Tu vai ver que ele cresceu. Tá? Então, uma hora e meia, duas horas. Tu dá uma olhada. Uma hora e meia, tu já tá olhando. Tá? Uma hora e meia, tu vai lá e olha. Tá? Desse jeito, já leva pro forno. Ainda não tá bem assim, espera um pouquinho mais. Que ele vai ficar. E aí, tu vai levar pro forno. Tá? Então, esse aqui, nós já vamos botar na forma. E esse aqui, então, tu aprontou. Pega um plástico, coloca por cima. Paninho de prato. E vai deixar ele fermentar por uma hora e meia, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, tá aqui o pãozinho, né? Bonitinho. E nós vamos trazer pra forma. A forma já está, melhor, não está, né? A forma tem que estar untada. Como é só um pão, só vou untar aqui no meio mesmo. E aí, a gente vai virar ele aqui. Vamos ver se vai sair. Vai escorregar da minha mão isso aqui. Olha só. Escorregou facinho, facinho, facinho. Tá? E aqui estão as sementes. Se tu quer um pouquinho mais, dá pra acrescentar aqui nas laterais. Tirar aqui, tá aqui no fundo, ó. E aí, está aqui o nosso pãozinho. É só levar pro forno, pré-aquecido, 170 graus. Não dá pra assar num forno muito quente, porque senão ele vai queimar e não vai assar no meio. Tá? Forno pré-aquecido a 170 graus. Em torno ali de 20, 25 minutos. Tá, meninas? Vou levar pro forno ali e já volto, então. Corre aí, porque o pão já está aqui esfriando. Tá? Já está aqui, ó. Daqui uns minutinhos ele já está frio. E aí eu já vou cortar e mostrar o resultado desse pãozinho incrível aqui. Já tenho aqui até uma tabuinha, ó, bonitinha, esperando pra gente colocar esse pãozinho aqui, ó. Olha isso. Então, olha esse resultado. Incrível, né? Gostoso. Já, já mostro aqui dentro como é que está. Vamos ver isso aqui. Com tanta sementinha gostosa. Tá fofinho. Curias do céu. Sementinha cai um pouquinho, mas... Olha isso. Um pãozinho low carb. Fofíssimo. Gostoso. Tá, ó. Então, uma receita maravilhosa. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL